Uma breve introdução ao tema, porque é que o escolhemos, e faço minhas palavras da Sónia a agradecer a disponibilidade imediata dos três colegas, do Licínio, do António e do Mário Azevedo, para participarem neste debate. De facto, toda esta questão do ensino à distância se colocou como resultado da pandemia e que originou, não na nossa opinião, o ensino à distância, mas o ensino de emergência à distância, porque a maioria de nós não tinha qualquer preparação ou formação no ensino à distância e rapidamente teve que, digamos, aprender a utilizar aquelas tecnologias para fazer face ao ensino à distância, resultante das restrições impostas pela Covid. Obviamente que a Covid levantou, começou por levantar, fazer notar alguns aspectos importantes, nomeadamente a preocupação de todos os docentes e toda a comunidade com as questões de saúde e de segurança. Também assistimos, ao mesmo tempo, um intensificar da precariedade, porque o aumento dos colegas, sobretudo na investigação, mas também no ensino com situação precária, se intensificou e talvez aquilo que seja mais marcante para os docentes foi uma maior carga de trabalho e uma diluição entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Digamos, a fronteira entre tempo de trabalho e tempo de descanso foi diluída. Por outro lado, para além da carga de trabalho, talvez seja importante pensar que, de alguma forma, a natureza do trabalho mudou. Vários problemas se colocaram, os problemas da avaliação, a proteção de dados, a privacidade e direitos de autor. E tudo isto com um pano de fundo de desigualdades que foram acentuadas, sobretudo por os alunos carenciados com menores condições económicas. Passado o tempo da pandemia, vem o ministro e alguns reitores dizer que agora sim, agora temos a oportunidade do ensino à distância, poder diminuir a necessidade de aulas teóricas porque os alunos podem procurar e encontrar toda a informação na net, sem qualquer preocupação do papel do professor como mediador e, por outro lado, reduzindo o papel dos alunos, da experiência de frequência do ensino superior como uma mera aquisição de informação. E, portanto, neste debate poderíamos, de alguma forma, pensar se é uma solução para o futuro, o que é que muda a profissão e em que medida é que o digital muda o projeto ou o pensamento pedagógico, em que medida é que este ensino à distância ou a digitalização do ensino pode melhorar o projeto pedagógico. E, por outro lado, tendo presente que muitos destes novos saberes digitais são saberes fundamentais para o dia a dia de hoje. Portanto, sabendo que, ou tendo presente que o ensino presencial é o momento de socialização e de interação que os estudantes reivindicam, e veja-se agora o arranque do ano letivo, vamos, então, com o contributo dos nossos colegas especialistas nesta área, fazer uma reflexão sobre se o ensino à distância será uma solução para o futuro. Sónia? Sónia? Sónia?